Olha só, um ciclista morreu depois de um acidente registrado no córrego do Parado, que era a zona rural de Itarumiri. Segundo informações, a batida entre uma bicicleta e uma moto vitimou o Geraldo João da Silva. É isso que aparece na imagem de 82 anos. Que tristeza, né, gente? Meu Deus do céu. Deixa eu chamar a Alessandra aqui. Ô, Alessandra, que tristeza isso foi na zona rural de Itarumiri, hein? Exatamente, Nico. O senhor Geraldo João da Silva, que tinha 82 anos, ele inclusive foi socorrido ao hospital, mas como o estado de saúde dele era muito grave, ele não resistiu e então morreu. O idoso estava de bicicleta e, de acordo com as informações da polícia, ele teria sido atingido por uma motocicleta ao tentar acessar a estrada vicinal, espaçando pela via. Ele teria sido atingido pelo lado direito, né, pela lateral, aliás, do veículo em que ele estava, né, da bicicleta. Ele foi atingido lateralmente pela motocicleta e ele foi, inclusive, arremessado. O condutor da moto é um homem de 54 anos, ele também foi socorrido ao hospital, ele teve uma perna quebrada e ele disse que o acidente teria acontecido exatamente dessa forma. Ele não teria conseguido desviar do idoso no momento em que ele foi atravessar aí a via. Então, são essas as informações iniciais, Nico. É, a gente fica triste, né, porque é na zona rural, né, subentendos que é mais tranquilo da gente ir e vir, né, infelizmente aí. Perda, né? Obrigado, viu, Alessandra? Obrigado, viu, Alessandra?